E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo direto aqui do Canadá. E aí, você é um patriota ou é um patriotário? Pois é, eu sei que o termo é meio pejorativo, mas eu acho que muitas pessoas estão cada vez mais deixando de ser patriotas e se tornando patriotário. Eu não me vejo como patriota coisa nenhuma, eu sou um cara prático. Eu acho que sim, eu gosto do Brasil, mas eu crio estratégias para eu poder aproveitar o que o Brasil tem de melhor e me proteger do que ele tem de pior. E muitas pessoas não fazem isso, né? Tem muito patriota aí dando murro em ponta de faca, passando vergonha e tentando aí dar remédio para morto e lutar por coisas que estão fora do controle dele ou dela. E infelizmente, pessoal, eu sei que esse vídeo vai decepcionar algumas pessoas que gostam do canal, mas eu tenho que jogar real com vocês. Parem de ficar esperando aí um salvador da pátria, parem de ficar esperando que o Brasil vai magicamente melhorar, ficar colocando fé em político ou ficar esperando que Jesus vai voltar para consertar tudo isso. Que é o que muitas pessoas comentam aqui, dizendo que não, calma que Jesus vai voltar e vai dar um jeito nisso tudo. Pessoal, é sério, respeito que você tenha uma fé, maravilha, isso é muito bom, mas não fique esperando salvador da pátria que seja um político ou ficar esperando Jesus voltar, que não adianta, você tem que consertar a sua vida. É basicamente essa mensagem que eu vou deixar nesse vídeo, vou elaborar um pouco mais aqui para basicamente falar o seguinte, você gosta do Brasil? Eu também gosto, só que eu criei estratégias para poder desfrutar do lado bom do Brasil, do que o Brasil tem de melhor, ao invés de ficar aí dando murro em ponta de faca, querendo ser patriota e contra o sistema e sofrer o que muitos estão sofrendo desnecessariamente. Porque assim, o mal venceu, tá? Entendo aí você que tem fé, que acha que Jesus vai voltar, eu respeito, mas assim, a minha visão é muito simples. O mal venceu como ele sempre vence, certo? É assim que eu vejo, o universo não dá a mínima para a sua patética existência insignificante aqui nesse pálido ponto azul perdido na imensidão do universo. Esse pálido ponto azul que a gente chama de planeta Terra. Então assim, o universo é extremamente indiferente a você. Pare de ficar esperando Messias na política ou Messias vindo do sobrenatural. E pessoal, pronto, agora muitas pessoas já saíram do vídeo, né? Porque elas querem uma esperança de que o Brasil vai melhorar. E eu estou aqui para dizer que, olha, não espere isso. Pelo contrário, eu ainda vou reforçar mais o fato de que o Brasil não tem a menor chance de dar certo. É extremamente improvável, mas a sua vida pode dar certo apesar dos problemas do Brasil. E apesar dos problemas, você pode, você criar aí sistemas, estratégias para que você pelo menos consiga viver num Brasil bom. Ao invés de viver num Brasil ruim. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um minuto. Um vídeo que eu fiz há cinco anos, quando a gente estava lá na Estônia. Hoje eu estou no Canadá. Cinco anos atrás, estávamos lá na Estônia. E aí eu fiz esse vídeo dizendo, não se iluda com o Brasil, o país não vai melhorar, pare de esperar. E esse vídeo, infelizmente, envelheceu muito bem. Alguns de vocês já viram, tá? Se você já viu, passa um minuto para frente e daqui a pouco a gente volta aí para conversar. É, então. Estou aqui sentadinho de boa, só esperando o Brasil melhorar. Não conte com o governo. É, então. Estou aqui sentadinho de boa, só esperando o Brasil melhorar. É só ter fé no novo governo, que o Brasil vai melhorar e a minha vida também vai melhorar. É só esperar mais um pouquinho, que tudo vai dar certo. O que será que está passando na televisão hoje? Ah, já faz dois anos que eu tenho essa televisão. Está muito velha e muito pequena. Quero comprar uma maior. Ah, mas eu estou sem grana. Ah, não tem problema. É só parcelar em 24 vezes, igual eu fiz com aquele par de tênis da Adidas. O importante é que, além de ter televisão nos dois quartos, na cozinha e na sala, agora vai ter também uma televisão para o banheiro da casa. E daqui dois anos, quando eu terminar de pagar essa nova televisão, eu tenho certeza que esse novo governo terá melhorado o Brasil e eu terei mais dinheiro também. E ficar esperando que o Brasil melhore, para que a sua vida melhore, é igual você fazer desse confortável trilho a sua zona de conforto. Bem, pessoal, vocês devem imaginar o quanto eu fui chamado de vira-lata nesse vídeo. Muitas pessoas comentaram aqui, dizendo que, ah, eu deveria ficar no Brasil e lutar por ele. Ah, veja só, eu sou patriota, eu estou aqui lutando por um país melhor e você fugiu do Brasil. Cara, isso é argumento de patriotário. É sério, é um argumento extremamente burro. Porque assim, a pessoa que comenta isso, ela não parou para pensar na existência da internet, que é o que ela está usando para fazer esse comentário idiota. E assim, muitas vezes você saindo do Brasil, aprendendo outro idioma, vendo, conhecendo outras culturas e países, isso te torna uma pessoa mais capacitada para fazer alguma coisa pelo Brasil. que é um país carente de educação. E você pode fazer isso sem estar no Brasil, através da internet. Vejam só, eu estou aqui no Canadá, fora do Brasil, daqui a um mês estaremos na Europa e depois sei lá onde, eu estou aqui produzindo conteúdo que muitos brasileiros estão consumindo e estão transformando em alguma coisa útil para eles. Seja sobre aprender inglês, sobre ganhar dinheiro viajando, sobre ser nômade digital, se proteger do Brasil, ter conta em dólar, enfim. Pessoas estão pegando esse conhecimento e aplicando e fazendo mudanças positivas na vida delas. Ironicamente, quando esses brasileiros escutam aqui o síndrome de vira-lata, eles acabam criando a capacidade de desfrutar de um Brasil melhor. Porque se você ganha em dólar, tem sua conta fora do Brasil, você tira uma residência em outro país, uma segunda cidadania, se você tem direito, e você está protegido das mazelas do Brasil, você consegue viver num Brasil melhor, sem ser refém dele. E eu faço isso. Voluntariamente, pessoal. A gente viaja bastante, mas por livre e espontânea vontade, a gente volta para o Brasil para ficar meses. E a gente gosta. Por quê? É muito bom estar no Brasil quando você não é refém do Brasil. Quando você não é refém dele da parte jurídica, quando você está num lugar bom e não é refém da violência. É difícil, mas tem lugares no Brasil onde você não é refém da violência. Quando você tem uma segunda cidadania ou residência, você pode, a qualquer momento, dê uma louca aí, sei lá, algum político, dê uma canetada, você pode vazar do Brasil no dia seguinte. Então, assim, dessa perspectiva, o Brasil é muito bom. É por isso que tem muitos gringos, muitos estrangeiros no Brasil e estão felizes. Eles estão protegidos do Brasil. Eles têm outra cidadania, outra residência, conta em euro, em dólar, certo? E eles escolhem um Brasil bom para morar. Então, assim, eu acho que muitos brasileiros podem aprender com esses estrangeiros e fazer o mesmo. Então, assim, esse argumento de ficar e lutar pelo Brasil não faz o menor sentido. É um argumento idiota, né? E outra, se você fizer isso, começar a lutar pelo Brasil, bater de frente com o Xandão, com o comunista agora no STF, o que vai acontecer? Aí é que você vai ter que sair do Brasil mesmo, como muitos já fizeram, né? Muitos que são exemplos de patriotas, né? E aí? Tiveram que sair do Brasil. E muitos foram chutados do Brasil sem antes se internacionalizar, sem ir atrás de uma segunda cidadania, uma segunda residência, uma conta em dólar e perderam muito, né? Então, aprenda com o erro aí desses patriotas, digamos, que tentaram bater de frente com o sistema e foram chutados do Brasil. Ou seja, é até mais seguro você estar fora do Brasil para você fazer alguma coisa por ele. Se você realmente quer criticar todo esse circo político aí, né? De uma eleita aí economista do ano, comunista no STF, Xandão aí decidindo tudo, né? O cara se tornou a lei. Ele é a lei. Pronto, é simples de entender a lei no Brasil. Xandão é a lei. Você quer criticar tudo isso? E estando fora do Brasil, como a segunda cidadania conta em dólar, falando inglês, se você quiser ter um canal em língua inglesa, você está mais protegido do que o cara que está aí tentando trocar tiro com o cara que está lá com... Você tem um exército com um fuzil apontado para você e você está lá com um estilingue querendo bater de frente com os caras. Não é assim que se faz. Ou seja, se você faz isso, você não está sendo um patriota. Você está sendo um patriotário. Eu acho que eu que inventei essa palavra lá em 2017, pessoal. Muito antes de eu conhecer Bolsonaro, muito antes dessa palavra ter uma conotação aí bem política, né? De se tornar um termo pejorativo contra a direita. Então, acho que a culpa foi minha de ter inventado essa palavra aí na internet. E hoje, ironicamente, quando eu falo mal aí da esquerda no Brasil, muitos me chamam de patriotário também, né? Bem, o que mais eu falei aqui? Estar à espera de um salvador da pátria. Cara, eu queria que o pessoal aí leal, que o pessoal que tem toda essa lealdade aí ao Bolsonaro, explicasse essa lista aqui do Nando Moura. Eu tenho minhas ressalvas com o Nando Moura. Eu acho que ele cai na falácia aí do falso equivalente, de bater igualmente aí no PT e no Bolsonaro. Eu acho que não é assim. Eu acho que se o Bolsonaro estivesse no poder, seria muito menos pior para o Brasil, sem dúvida. Eu poderia falar, criticar Bolsonaro e seus ministros, sem risco de sofrer censura ou pior. Então, assim, pelo menos ele poderia criticar. Então, por isso que eu acho que Nando Moura caiu no falso equivalente, igual o pessoal do MBL, mas ele tem essa listinha aí. Eu queria que o pessoal explicasse. Ou seja, de uma certa forma, Bolsonaro também prometeu muita coisa e não fez. Ia ser o salvador da pátria e o Messias e não foi. E aí depois apareceu um pessoal do MBL, como o Mamãe Falei, que ia ser prefeito de São Paulo e tudo mais. O cara que poderia ter subido muito na hierarquia política, mas falou as besteiras que ele falou lá quando foi para a Ucrânia. E deu no que deu. Então, assim, você fica à espera de um salvador político e você só se decepciona. E aí depois o pessoal pensou, não, Sérgio Moro, esse cara aí vai dar um jeito. Ele vai ser presidente e não o cara deu para trás. E agora, aparentemente, ajudou também colocar um comunista no STF. Então, assim, pessoal, parem de ficar esperando o Messias, o salvador da pátria, o político honesto, de bom coração, o patriota que vai salvar isso aí. Não tem jeito. Não é assim que vai acontecer. E aí depois tem o pessoal do sobrenatural, né? Que fica esperando aí Jesus voltar. E assim, cara, eu entendo, certo? Eu preferiria muito mais aí ver um fundamentalista cristiano, cristão no STF, ver o Edir Macedo no STF, ou Silas Malafaia, do que um cara que diz sou comunista graças a Deus. O que é irônico, né? Igual dizer que é ateu graças a Deus. Então, assim, eu não tenho crença no sobrenatural, eu não sou cristão, mas eu respeito, eu acho que o Brasil seria melhor se nós tivéssemos um fundamentalista cristão no STF em vez de um comunista. Mas, infelizmente, é isso. Então, pessoal, o que eu quero dizer? Por mais que eu respeite a sua crença e tal, não adianta você ficar esperando Jesus voltar. Isso vai te dar um conforto, vai te dar uma anestesia contra toda essa dor aí de ver o que o Brasil está se tornando. Mas, como eu disse, o universo é absolutamente indiferente à nossa patética existência aqui nesse planeta insignificante perdido numa galáxia onde tem bilhões de outros planetas no meio de bilhões de outras galáxias. É um mero pálido ponto azul perdido na imensidão do nada. É isso. Então, não, Jesus não vai voltar. Ou mesmo que a gente pegasse a teoria do sobrenatural. Que não. Jesus vai voltar um dia. Está na Bíblia, está aqui, as profecias dizem que Ele vai voltar. Vocês mesmos dizem, vocês dizem, né, que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Então, assim, o que é mil anos para Deus? Não é nada. Então, assim, quanto que Jesus vai voltar? Daqui 50 anos? Para Ele, é um piscar de olhos. Para você é muito tempo. Para os seus filhos, para os seus netos, isso é muito tempo para ficar esperando. Ou talvez daqui mil anos. Ele vai voltar no ano 3001. E aí? Para Ele, é um piscar de olhos. O tempo de Deus é diferente, não é? Só que para você não. Você é um mero mortal. Então, você não tem todo esse tempo. Então, pare de ficar esperando Jesus voltar para resolver tudo isso. Ele não vai voltar. E aí, pessoal, muitos podem pensar em a solução. O que eu falei aí no início do vídeo. Cara, você tem que se proteger do Brasil. A gente fala bastante aqui de você para quem tem direito buscar aí uma segunda cidadania. Milhões de brasileiros têm direito, tá? Se você não sabe de onde vieram os seus oito bisavós, você tem quatro avós e oito bisavós. Você sabe de onde veio cada um deles? Não. Então, vá fuçar nisso na sua árvore genealógica. Pague um profissional para te ajudar. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo. tem um primo meu que faz esse trabalho. E com isso, você pode descobrir que tem lá um português, um italiano e dá para você, de repente, conseguir aí uma cidadania europeia que vai te dar uma proteção maior do Brasil. Se não, pessoal, você pode ter uma residência. Mesmo só com passaporte brasileiro. Residência no Uruguai, no Paraguai. A gente pode te ajudar com isso. Se acontecer alguma coisa ruim no Brasil, de repente, pronto. Você tem o seu plano B. Você pode ir para lá. Mesmo você que vai ficar no Brasil, tá? Eu não estou dizendo o vase do Brasil vai embora. Se bem que isso pode ser a solução para alguns. Para alguns isso é a solução. Mas, como eu venho falando nos vídeos, há muitos países que estão ficando ruins. Eu, por exemplo, até 2019, eu moraria no Canadá. Hoje não. Estou aqui só de passagem para visitar a família. Não quero morar aqui. Há muitos países bons em que eu acho que já não são mais bons para morar. Então, assim, você pode sair do Brasil e se deparar com outros problemas lá fora. Então, mesmo que você vá ficar no Brasil, tenha um plano B. Certo? Dolarizar seu patrimônio também. Venho falando disso aí há muito tempo. E outra coisa também, a parte intelectual. Aprenda o inglês. Cara, 5% só dos brasileiros têm um domínio da língua inglesa. 1% ou menos fala inglês fluente, de fato. Então, é isso. Você, tendo tudo isso e mais, você pode até viver no Brasil tempo integral ou tempo parcial, menos de seis meses. É até mais fácil, né? Porque aí você tira a sua residência fiscal do Brasil, está mais protegido dele. Mas mesmo que você fique tempo integral no Brasil, você vai estar protegido. Qualquer coisa acontecer, você tem seu plano B para vazar do Brasil. E você quer saber mais aí de plano B, como que você faz isso, mais detalhes. Pessoal, aqui na descrição do vídeo tem um link onde você pode ir lá colocar seu e-mail e no final de janeiro nós vamos relançar aí o curso plano B. Onde você vai aprender tudo isso, estratégias de você se proteger do Brasil ou mesmo que você vai morar em outro país também pode estar mais protegido do que no Brasil, mas ainda assim o mundo está meio maluco. É bom você ter um plano B aí para se proteger e para proteger a sua família também. Então, a gente vai falar sobre isso aí em mais detalhes nos próximos vídeos e não perca esse evento que nós vamos ter aí no final de janeiro. Eu sei que falta um pouquinho, mas entra lá no e-mail para você não esquecer. A gente vai te mandar uns conteúdos também falando sobre internacionalização, sobre se proteger e proteger a sua família. E aí quando o evento for marcado para o final de janeiro a gente vai te avisar. Beleza? Então, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês o vídeo completo. Esse vídeo que eu fiz cinco anos atrás lá na Estônia. É só clicar na tela agora e assistir se vocês quiserem, mas não se esqueçam também de dar uma olhada nos links aqui na descrição do vídeo. Então, valeu, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.